Vai arrumar as estradas, prefeito! A estrada de São Joaquim só tá o buraco, prefeito! Tem dó no povo, prefeito! Eles deram 60% dos votos aqui, prefeito! Tá doido? A administração, tudo pros amigos e ferro pro povo! Ei! Parece que essa cama de vereador de coração só tem vereador despachante! Vamos arrumar, prefeito! As estradas do distrito de São Joaquim, prefeito! Tá abandonada! Tá feio, prefeito! Vamos ajudar, prefeito! O povo do Norte Distrito tá tendo prejuízo demais! Esse é o retrato da administração de coração de Jesus! A zona rural abandonada! Acorda, prefeito Robson! Aprende com o prefeito de São João do Pacuí, Arismar! Tenha respeito com a população da zona rural! É daqui que sai o dinheiro pra bancar a sede do município, prefeito! Respeita o povo de São Joaquim! Enquanto o senhor tá aí no ar-condicionado, a população da zona rural tá morrendo a míngua, prefeito! Por falta de ação dos senhores do Executivo! Vamos acordar! Levanta! Vamos ver, vereadores! Você saia pra homologar com o prefeito! Manda pra olhar pelo povo!